Vivo olhando pra Cristo Com os olhos a fé Nenho eu tenho firmeza Estou sempre de pé Vivo olhando pra Cristo Para não vacilar E o meu barco pequeno Desliza sereno As águas do mar Foi olhando pra Cristo Que os irmãos do passado Ao morrerem queimados Ainda tiveram razões pra cantar Foi olhando pra Cristo Que não retrocederam E até mesmo puderam Na ânsia da morte Feliz perdoar Vivo olhando pra Cristo Meu farol divino Meu farol divinal Minha luz do caminho Que me livra do mar Vivo olhando pra Cristo Fonte de inspiração Ele vem Ele vem Melodia E a doce poesia Da minha canção Foi olhando pra Cristo Que os heróis do mar Que os heróis se espelharam Que os heróis do mar Que os heróis do mar Foi olhando pra Cristo Que os heróis do mar Que os heróis do mar Que os heróis do mar E até mesmo puderam Na ânsia da morte Feliz perdoar 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 Obrigado.